Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. O último sábado foi muito importante para a Diocese de Januária. Com a conclusão da reforma, a Catedral Nossa Senhora das Dores foi consagrada pelo Bispo Dom José Moreira. Muitos fiéis compareceram para valorizar este importante momento para a Igreja Católica. No mesmo dia, a imagem peregrina da Padroeira da cidade e da Diocese foi recebida na Igreja Mãe após percorrer várias paróquias. As obras da Catedral ficaram prontas na semana que antecede as comemorações de 60 anos da Diocese, que será no próximo domingo. Silvio de Jesus, secretário executivo da Mitra, fala na nossa reportagem sobre a expectativa deste grande momento. Desde maio do ano passado, quando foi lançada oficialmente as comemorações do jubileu dos 60 anos da Diocese de Januária, sempre houve um trabalho intenso, várias equipes trabalhando, se organizando, se compondo para melhor acolher o peregrino, que aqui em Januário estará no dia 30 de julho. AutoOrds é uma equipe que soma praticamente 300 pessoas. São duas equipes que são descentralizadas em suas diversas formas, desde a alimentação, a acolhida, a ambientação, a parte litúrgica, a parte da estrutura, enfim, diversas são essas equipes que desde maio do ano passado, como eu já falei, vêm trabalhando para poder acolher bem o peregrino, inclusive oferecer um evento com uma estrutura muito boa para aqueles que estiverem aqui na nossa cidade. Será o dia 30, a culminância das nossas festividades, a programação completamente definida, iniciará às 9 horas da manhã, segue todo o dia. Então vale reforçar que por seguir todo durante o dia, teremos no parque de exposições amplo praça de alimentação, teremos a parte coberta para as pessoas que queiram descansar, teremos cadeiras para as pessoas necessitadas, que não conseguem ficar em pé por muito tempo, mas vale reforçar que também é bom que cada um levar o seu banquinho para juntos festejarmos a festa de aniversário desta diocese. A Santa Missa será às 18 horas e uma atenção importante que vai ser presidida pelo representante do Papa Francisco aqui no Brasil, que é o anúncio Dom Giovanni Daniello, cuja presença já está confirmada e antes da missa teremos dois grandes shows, sendo um com Zé Vicente e o outro com os Doidinhos de Deus, os DDD. Esta é uma festa do povo, é uma festa nossa, é uma festa de igreja e em hipótese alguma será cobrado nada para que as pessoas possam entrar no parque. O que a gente pede é simplesmente que você vá festejar conosco, porque são 60 anos de igreja, são 60 anos de história. Quantas pessoas passaram por esta diocese, né? Ou já não estão mais no nosso meio e ficam as suas famílias, seus familiares, parentescos, que dão continuidade com essa história, com esse caminho. Quantos padres? Então é motivo de alegria. E alegria não tem preço, é gratuidade. Nosso público aproximado será de 10 mil pessoas, caravanas vindouras de todas as paróquias que compõem a diocese de Januária. Já temos caravanas confirmadas, inclusive de outros estados. Teremos a presença de outros padres e outros bispos de outras dioceses também, inclusive de outros estados também. A TV Norte e a Rádio Voz News 100,9, antiga Voz AM 870, vão transmitir a missa ao vivo a partir das 18 horas do próximo domingo.